Eu gosto do sualheira Como é forte e alentado Dava para o meu galinheiro Dava para o meu galinheiro Isto são quadras minhas Precisava de um galo destes Para me guardar as galinhas Tive um ponto da minha vida Tive um ponto da minha vida Vou-vos dizer num segundo Vou-vos dizer num segundo Eu deixei de trabalhar E virei-me vagabundo E são coisas deste mundo E são coisas deste mundo Também são palavras minhas Para sustento do meu corpo Virei-me a roubar galinhas Mas não vai roubar as minhas Mas não vai roubar as minhas A vida vai ser um regalo E a vida vai ser um regalo Vou-te levar para o galinheiro Soalheira para ser galo Oh homem, tu toma nota Põe-me os olhos arregalados Que eu quero que aqueles ovos Me venham todos galados Já tremo por todos os lados Já temo por todos os lados A minha sorte é tão pouca A minha sorte é tão pouca Não te vejo tu na minha terra E fui roubar para a rouca E quando cheguei a rouca E quando cheguei a rouca Vou-vos dizer sem receio Quando fiz o primeiro furto Vi um galinheiro cheio Estou um galinheiro cheio Estou um galinheiro cheio Mas não sejas batuteiro Mas não sejas batuteiro Não fostes para roubar galinhas Foi para ser o rei do poleiro Mas eu estou a duvidar Mas eu estou a duvidar Que não dás conta do recado E oh homem, se tu fugires Vai ser curto o teu reinado Eu vi-me bem desgraçado Para entrar no teu poleiro Eu vi-me bem desgraçado Eu vi-me bem desgraçado Das galinhas que lá tinham Não eram todas do meu agrado De todas que eu escolhi De todas que eu escolhi Vou-te dizer, camarada Gostei daquela que tinha Uma aveninha dourada Meu maroto, meu tratante Meu maroto, meu tratante Vais ouvir quadras minhas Vais ouvir quadras minhas Porquê então o teu sentido Ai, não eram nas galinhas Olhou ao meu companheiro Passou o tempo da azeitona Porque da pena dourada Não é uma galinha, eu a dona Tu estás a ser uma patrona Tu estás a ser uma patrona Tu estás a ser uma patrona O sua alheira não chegava O sua alheira não chegava Eu não é por vos dizer Mas ela era a melhor que lá estava Foi a melhor que me agradou Foi a melhor que me agradou E o povo já deu por ela E o seu alheira não descansou Sem lhe dar uma galadela Mas ela era a melhor que me agradou Obrigado.